E aí, que tal ser o agente secreto de Deus? Não sei que aprecia aqueles filmes de 007 A Missão de Vida A Missão de Vida é boa! Aqueles filmes de espionagem A lealdade do agente ao país e tudo mais Aquelas aventuras todas Os instrumentos, equipamentos, espionagem, todas as coisas todas Só quando eu vou usar equipamentos de espionagem Se eu for agente de Deus? É, vai! Tem equipamentos muito mais... Ser um yoga espião a serviço Mais eficiente? A serviço da sua divindade Trazer informações Eu sempre trabalho com informações Nesse caso, trazer para a fonte com letras maiúsculas Então, sempre de forma discreta Todo espião é discreto Então, fica lá na dele As informações que a gente traz para essa fonte maior Não é fofoca É apenas você observar o que está acontecendo O teu comportamento E com os outros Fazer uma avaliação Lembrando bem, né? Observação para autoconhecimento Para ajudar, se for o caso Enfim Mas não, que nem você falou Não na questão de Ah, deixa eu... Então, ser um agente secreto Eu vou ficar apontando Infiltrado Infiltrado Vou ficar vendo Fulano, tá errando isso Fulano, tá fazendo aquilo Meus outros como inimigos Isso, não Não vê os outros como inimigos Mas ter sentimentos de compaixão Porque a gente está aqui também Aprendendo E também ter a percepção daquele... Do ego Porque a gente tem lá No ego Ele é como se fosse uma placa luminosa Na nossa cabeça A gente agindo com o ego Agindo por conta própria Agindo com esse Ah, eu sou capaz Eu vou conseguir Não sei o que lá Tipo aqueles agentes bonzão também, né? E já fica aquela placa luminosa Eu sou o espião Eu sou Então a gente tem que eliminar o ego Então a gente fica na descrição Pra ficar mais... A missão ser melhor efetuada Missão cumprida ser bem realizada Ah, e lembrando sempre que esse agente Que nem você está falando De diminuir o ego Ele não vai agir para ele Né? Ele age De acordo com essa força E fora que tem que agir de forma invisível, né? A gente tem que ser uma coisa Meio que invisível Sim É o contrário que a gente vê nos filmes também Que são bem destacados lá, né? Uhum É que smoke Gravatinha, coisa e tal Todos gritando lá De forma bem discreta A ideia é desenvolver o seu trabalho Sem... Chamar atenção Chamar atenção E os equipamentos que eles usam, né? São sempre muito, assim, minúsculos Ou quase imperceptíveis Porque a gente não pode ver Que está filmando, está gravando Essas coisas todas aí, né? Seja lá o que ele está fazendo Até as armas deles são minúsculas Então usa essa tecnologia aí Vamos dizer assim Do campo sutil A força telepática A conversa, né? O diálogo, assim As informações sempre de forma, assim Telepática De uma forma mais A meditação mesmo, né? Essa conversa com o divino É... Também na linguagem de Deus, né? Palavras... Sem palavras, aliás E nos momentos de perigos, né? De perrengue Ou qualquer coisa assim A gente solicitar ajuda, né? Dos mestres, né? Por uma inspiração A do grande, né? Mestre também Porque aquela coisa, né? Esses outros mestres Acho que nos filmes também tem isso, né? Sempre, às vezes tem É, só vem com lado lá Um agente tá pedindo ajuda pro outro É, tiver com alguma dúvida Vai lá pra algum mestre de yoga Se inspire, né? Se concentre E peça pra vir inspiração De uma hora pra outra Acontece Uma coisa suave E assim como toda a gente Secreta A gente tem que ficar atento Usar o discernimento Viveca Desconfiar Não sei se é aquele descon... Desconfiar do tempo Mas a gente tem que desconfiar Que estamos aqui na vida terrena Tudo é falha Então a gente tem que ficar desconfiado Em tudo Nós somos falhas Então Os agentes são sempre com o pé atrás E evitar os excessos Assim, cai na gandaia mesmo É Vivedeira Comida Sexo Tudo isso aí Pra lembrar que a gente tá A serviço Ao contrário também dos agentes Na televisão, né? É, totalmente ao contrário, né? Esse agente aqui é outro tipo de agente Agente legítimo Agente secreto legítimo Mas da forma mais escrata possível Ele tá ciente lá Que pode acontecer Então é isso É trazer bastante consciência aí Acho que o vídeo que a gente tava vendo também Do Shiva Bala Yoga Que ele fala alguma coisa assim, né? Não sei o que que estavam questionando ele Que ele fala, ó Nós somos somente agentes de Deus Tipo assim A gente faz o que a gente tem que fazer aqui E é só isso É só pra dar essa Esse parâmetro aí Curioso, né? Que às vezes a gente Quer viver uma aventura E lembrando que a gente tá sempre vivendo uma aventura A gente tá Incluído aqui no mundo Ou mesmo dentro da espiritualidade Que nem a gente falou no vídeo anterior aí, né? De qual? Do De expor muito A pretensão espiritual Ah, sei! Ou pretensão espiritual Às vezes a gente acha A gente quer fazer que nem o agente do filme Né? A gente quer Ah, porque Eu vejo o futuro Eu leio pensamento Não sei o que Eu vi isso na meditação Eu vi aquilo Tá expondo os planos secretos Você tá expondo os planos secretos Que tipo de agente você é? Né? Até eles não falam que Os espíritos superiores Né? Os espíritos superiores Eles vão influenciar Estão lá influenciando Estão lá, né? Emanando ajuda Mas de maneira o quê? Totalmente discreta Essa descrição é uma maneira De você manter essa lealdade Com o plano sutil Não fica expondo assim De qualquer maneira E é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com a família e os amigos Gratidão 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 Gratidão